Música Olá amores, bom dia! Já deu pra notar que o vídeo de hoje vai ser diferente, né? Hoje vai ter vlog, vocês que estão curtindo os vlogs. Na verdade a gente está começando a fazer vlog por aqui. É o segundo? É o segundo? É o segundo? Vem aqui Jorge, bom dia! Bom dia! Agora que a gente voltou a fazer vlog, esse é o segundo. Teve o primeiro que foi no mercado, né? Vocês assistiram do mercado. Se você não viu, vou deixar o link aqui no card. Vocês gostam de vlog? Deixa aí nos comentários se vocês gostam. Pra animar a gente também, né? Isso. Pra fazer. Se vocês gostarem, a gente continua fazendo, né? Hoje é louco cedinho, no meio da semana. A gente nem tomou café ainda. A gente vai começar o nosso cafezinho. Tomei água, ó. Quem toma água de manhã? Eu vou mostrar pra vocês o nosso café da manhã. Rapidinho, né? Porque a gente tem muito o que fazer hoje. Porque hoje, como eu disse, é no meio da semana. Então temos trabalho, temos gravação. Dudu tem aula. Gente, tem muita coisa, hein? É aquele... Corre, corre! Vamos que vamos! Vamos lá! Então, gente, vou começar fazendo o pãozinho que o Eduardo gosta. Sabe aquele pãozinho que vai aquela crosta assim, ó, de requeijão sequinho, douradinho assim? Muito bom, hein? Então vou fazer aqui pro Dudu que ele gosta, ele gosta. Aí vou mostrar pra você como que faz. Porque tem muita gente que não sabe fazer, né, Jorge? E aí você pode fazer aquele pãozinho de padaria ou de cafeteria na sua casa. Que é uma tampa, olha, que você coloca em cima do cooktop. Tá vendo? Ela pega uma extensão inteirinha. Aí você tira. Tá o cooktop limpinho, arrumadinho. Porque aqui é uma área externa, né, Jorge? A gente pega bastante pó. E aí assim protege e ainda pode usar como suporte pra gente colocar coisinhas em cima. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que nós estávamos de reforma. Verdade. A gente ficou muito tempo, né, de reforma. Ah, eu acho que uns seis, oito meses mais ou menos de reforma. Oito meses, gente. Oito meses de reforma. E sem cozinha. Imagina. Então aqui, essa parte gourmet, essa parte externa, ficou um bom tempo. Sendo a nossa cozinha até agora, né? Até agora. Agora o pedreiro expulsou a gente e falou, não, pode ir embora daqui. Algo que era provisório, acabou sendo quase que permanente. Mas depois a gente explica, né? Exatamente. Então vamos fazer o pãozinho, ó. Eu vou pegar com o francês, vou cortar o meio. E aí a gente passa o requeijão. Requeijão é aquele requeijão cremoso, aquele mais grossinho, tá? Pode pôr um pouquinho também não, senão não funciona. Ó, tá vendo? É generoso, viu? Sem miserê. Aí a gente espalha aqui. Por isso que o Dudu gosta. Tá vendo? Ó, aí agora a gente vai aquecer a frigideira. A frigideira eu untei com manteiga, tá? Deixa ela dar uma aquecida. Aí você vai colocar assim ó, viradinho. Viradinho do outro lado. Não mexe mais. Deixa assim, quietinho. Aguenta acertar. Ele vai formar uma crostinha embaixo. Vai ficar bem úmido no meio. Agora, vamos ver aqui como ficou? Vamos lá. Vamos tirar? Cuidado. Ó, ó. Olha gente, que crostinha. Ah, foi da hora, hein? Só uma perdição de gostoso. Olha, gente. Aaaaah! Melhor coisa da vida. Olha dentro. Ó, cremosinho. Muito bom. Ai, que delícia. Agora vamos tomar café da manhã. Vamos arrumar a mesa. Agora sim, ó. Família reunida aqui ó, tomando café. E aí na sua casa, como é que é? Todo mundo toma café junto, cada um num horário separado. Aqui não tem jeito, tem que tomar junto, né? Porque a gente trabalha junto, né? E é assim, gente. Nessa reforma toda, o que eu mais curti, e eu não esperava, hein? Essa parte externa da minha casa. Fazer as refeições aqui, todo mundo em família, com os cachorros aqui em volta. Gente, foi fantástico. Então eu tô achando que o improvisado vai ser o definitivo mesmo. Ela gostou tanto da cozinha aqui fora, que a gente tá pensando em alugar a nossa cozinha lá. Alguém quer alugar uma cozinha? A gente vai e desfoda a nossa cozinha. Não tá precisando mais, né, André? Olha lá. Essa... Ela tá muito eufórica, gente. De manhã ela é assim. Ela vem falar bom dia, e ela pula, 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 naquela euforia. Aí depois ela tranquiliza. Eu vou dar saudade, eu acho. Dá nem pra filmar, ela não para. Não, você não para, menina. Três meses e meio, e olha o tamanho dela. Oi. Olha quem gosta. Olha, não pode. Não demora, não pode. Ai, que mão gostosa, hein. Ela tá naquela fase com o moleque filhote, é um pereré. A gente teve que fazer uma reformulação assim, ó, no nosso quintal. O Jorge precisou fazer... Olha, mostra lá, Jorge. Vamos lá. O Jorge precisou fazer uma cerca aqui, ó, pra ela não ir pra lá. Porque senão a gente não consegue lá ir o nosso estúdio, a gente não consegue gravar. Então ela acaba deixando ela pra cá. Então precisou fazer esse secado. Aqui acabou os meus vasos, já não tenho mais vasos. Acabou com a planta. O Jorge improvisou essas telhas aqui também, pra ela não passar, mas ela já tá quase já pulando ali. Ó o buraco. Então tá tu aí? Chamado Gamora. Tatu Gamora? Tatu Gamora. E a gente cercou também, porque senão ela tava destruindo o toco de jardim que a gente já tinha, né. Já tava meio ruim o jardim, ela acabou destruindo tudo. Ela arrancou um monte de plantinha ali do jardim, rapidinho. Falei tanto da cozinha, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa é a cozinha principal do coração da casa. Não está totalmente pronta, porque tá faltando ainda a geladeira. Não tem geladeira. Cadê a geladeira? Tô pensando em ir naquela geladeira de duas portas. Quem tem aí? Se você tiver, conta pra mim se é boa ou não. Porque eu tô querendo uma dessa. O restante tá funcionando, ó. Micro-ondas. O forno é muito parecido com aquele que a gente já tem lá no estúdio. Então eu gostei demais daquele. Falei, eu quero ir igual. E aí os armários aqui, ó. Isso aqui lembra da cozinha antiga. Antes da reforma, né? Aliás, a gente tem umas fotos da reforma, né? Que a gente pode ir passando aí algumas fotos pra ver como que era antes e como ficou agora. Olha, mas eu acho que assim ficou muito legal, né Jorge? Ficou bom, né? Tá tudo meio vazio ainda, porque ainda não tive tempo de arrumar. Uma coisa que eu acho que você vai precisar agora é um banquinho. Pedidíssimo, hein? Porque... Como é que você vai alcançar ali? Ficou tudo alto, olha só. Muito alto, né? Ficou os armários aqui embaixo também, as gavetas. As gavetas ficaram pequenas. É, isso não ficou legal, né? Uma coisa assim que eu não gostei, mas tem coisas que não saem conforme a gente quer, né? A gente planeja, planeja e sempre na hora acaba uma coisa ou outra saindo fora do que você quer. O pessoal perguntou muito da... da torneira, Jorge. A gente colocou essa torneira aqui, não tô usando ainda muito, né? Mas é legal, é daquela monocomando, ó. Uma chavinha, ó, que você aperta, ó. Fica aquela... Muda. Aquele chuveirinho, ó. Fácil, fácil de limpar. Então aqui vai ser a minha futura lava-louça. Minha futura. Quer dizer que tá faltando a lava-louças e tá faltando a geladeira. Um dia eu chego lá, ó. A gente fez uma bancada. O pessoal também perguntou bastante do ripado. Olha só como que é o ripado, gente. Dá um efeito mais moderninho. E uma coisa assim que eu pensei depois, ó. Cozinhando aqui, gordura. E essa mesa aqui, ó, de madeira. Meu Deus, vai engordurar, né? Então tá faltando aqui um vidro. A gente resolveu colocar um vidro aqui pra proteger mais. E aí vai ficar fácil a vigilização. Isso aí. O vidro vai chegar. Acende a luz aí. Esse foi show a parte, hein? E aí? E aí? Olha que lindo! Você achou? Você faz parte dessa história! Com certeza! Sem você, jamais conseguiria realizar isso no meu sonho! Agora eu vou mostrar pra você um lugar onde era o estúdio! Lembra do nosso estúdio antigo? O antigo estúdio! Ah, tem banheiro! Quer ver banheiro? Vem, Jô! Mostra o banheiro! Opa! Mostra o banheiro que era do estúdio! É! É o banheiro que fica na parte de baixo da casa, né? Com o espelhão aqui, ó! Ficou! Colocamos umas luzes aqui também! Isso aí! Olha lá! Olha o tamanho desse dedo, gente! Olha aqui! Ficou bonito! A pedra, ó! Tem um gabinete! Tem um gabinete! Aqui, gente! Olha a diferença! Era, ó! O estúdio ficava colocado, atrás ficava estaminado! Aqui vai ser uma sala de TV! Então aqui já pega o painel! Você veja que tá tudo sem decoração, né? E a parte melhor da decoração nossa são os nossos lugares de sentar, né? Vai ser ventilador, Jorge! Agora do outro lado da cozinha, aqui mais um banheiro! Aqui é o lavabo! A de visita, né? Isso! Quando a gente recebe visita, ó! Vem, entra aqui! Tem um espelho aqui também! Olha! Oi, Jorge! Oi! Oi! Aí, então, aqui o lavabo! Vamos pra lá! Aqui é a sala de visitas! Aqui ficou pronta! Aqui, ó! Tem um efeito de ripado que a gente colocou aqui também! Ficou legal isso daí! Efeito de luz também! Olha que show! Aqui não tinha janela! Quebrou! Colocou duas janelas aqui pra trazer mais claridade! Era uma sala, assim, muito escura, né, Jorge? É, era mais escura! Agora ficou mais claro, né? Tá bom! Agora a gente conseguiu uma claridade! Sim! E também, ó! Ficou, assim, mais amplo! É isso aí! Aqui também, ó! A gente fez do outro lado um efeito de ripado! Colocou aqui uma luminária bonitinha! Mas é grande! Vamos ver o espaço aqui, ó! Ó! Ah! Então é um espaço bom! É pra gente receber bastante visita, já! É isso aí! É, mas precisa comprar o sofá primeiro, né? Como é que você vai receber visita sem sofá? É verdade! É verdade! Vai sentar o show lá, né? Inclusive, se você conhecer algum lugar legal aí, ó! Que a gente possa comprar, né? Precisa comprar sofá, precisa comprar mesa de cozinha, com cadeiras... Tá! Isso aí! Nossa, um monte de coisas! Então, ó! Vai deixando aí nos comentários que a gente depois vai ver! É isso aí! Tá bom? Dá indicações pra gente! A indicação de vocês sempre são os melhores, né Josh? A gente procurou alguma coisa já, mas não achou nada tão legal assim, né? É, não achei! Não achei! Não achei! Vamos subir? Vamos! Vamos lá! Tu tá estudando! É! Tem prova hoje! Não! Orgulho da mamãe! Ficou com uma orgulha dele! Mas ele tá estudando! Ele tem prova essa semana! Prova de quê? Prova de português! Sai, ficou com uma orgulha! Nossa! Sumiu aqui! A gente fez aqui, ó! Tem uma mesinha pra ele estudar! Isso é uma coisa muito importante! Não! O quarto dele não mudou tanta coisa assim, né? A gente só fez o rebaixo de gesso mesmo! Ele continuou com o cantinho dele de estudo, que acha sempre uma criança, precisa ter um lugarzinho pra ele estudar! Tem que ser definido isso pra uma criança, sabe? Isso é muito importante na hora da aprendizagem! Ah, mas já tava mais ou menos assim esse modelo, né? A única coisa que a gente fez foi colocar um tampo de vidro aqui! E trocou o piso, né? E trocou o piso também! Trocou o piso novo! O quarto do Dudu fica no meio! É o quarto do meio! O quarto do meio! E aí vindo pra cá, a gente vai pro quarto da Bel! Mas tem o banheirinho deles aqui também, ó! Olha só que feito legal aqui na sala! Nesse espelho! E aí, uma das coisas que eu gostei demais, demais assim, nesse banheiro, foi aquele revestimento ali, ó! Que foi uma história! Quem acompanhou! Também sabe que a gente rodou, rodou, rodou pra poder comprar aquele revestimento ali! E aquele revestimento me lembra sabe o quê? Hum! Escola! Lembra aquele piso de escola? Parece aquelas pastilhas, né? Olha só! De partilha! E aí me remeteu à infância! Então achei super legal colocar no banheirinho deles! Aí esse é o quarto da Bel! A Bel, ela estuda, faz faculdade, hoje ela tem vindo pra cá de vez em quando, né? Até 15 dias, mais ou menos! 15 dias! Passa o final de semana! E aí, assim, aquela saudade de amor, né? Todas as coisinhas dela estão aqui! Inclusive foi ela que escolheu tudo! Ela que escolheu a cor! Tudo do jeitinho dela! A gente pensou em colocar um armário planejado, mas aí nesse primeiro momento a gente deixou só o armário mesmo! E aqui os livrinhos dela, né? E não preciso nem falar que ela gosta de ler livros, né? Meu Deus, quanto livre! Isso assim é o que tá aparecendo, fora o que tá escondido! É uma parte que está aqui e uma parte que está lá onde ela tá morando hoje! Isso aí! Vem pra cá! Agora é Sweet Master! Que coisa é assim, né? Sweet Master! Mas antes, vou mostrar pra vocês o banheiro! Quem gosta do banheiro, gente? Aqui a gente não passa perto não, né, Júlia? Vocês vão falar que é grande! Ele é grande! Vai lá no fim do banheiro! Tudo bem, gente! Eu já aceitei! Aceitei! Fizemos no banheiro morgue! Oi, André! Tudo bem, hein? Oi! Aqui a gente também fez tudo, ó! Fez! Colocou todos os revestimentos, fez um rebaixo do gesso! Como ele é de canto, olha só, a gente precisou fazer assim, ó! Desse jeito, desse caderninho aqui, ó! A entrada do box, né? A entrada do box! A entrada do box! Fizemos aqui um lixo também, ó! Mais um armarinho, mais um espelho! Quis fazer espelho aqui igual também, ó! Com o LED! O LED! Aqui, ó! É o quarto! Olha lá! Meu Deus do céu! E esse é o nosso quarto, que no final das contas, tem filho tudo junto! É que elas viram aqui fazendo bagunça! É o lugar da bagunça! Ficou um armário legal pra gente! A única coisa que faltou aqui foi... Sapatos! A gente esqueceu que a gente usa sapato! Não tem sapateira! Não tem lugar pra pôr sapato! Gente! Cadê? A gente usa sapato, né? Nós pensamos nesse detalhe! A segunda grande falha, né? Primeiro aquelas gavetas da cozinha que não cabe nada! E aqui o armário que não tem lugar pra pôr sapato, né? Aqui tem a TV! Ela tá ainda improvisada aqui numa mesinha! Tá improvisada aqui numa mesinha! Isso! E ainda a gente precisa colocar um suporte aqui, né? Isso! Vai ficar na parede! Aham! E você pensou que tinha acabado as escadas? Temos mais escadas aqui! Vai lá ver o sótão? Quer me ver? Vamos lá! Olha quem apareceu! Aqui, gente, é o sótão! É onde a gente tem uma parte mais reservada, né? É isso aí! Da casa! Onde às vezes a gente gosta de ficar por aqui, ler um livro... E olha o que tem aqui, Andréia! Tem um sofá! Tem um sofá! Gente, como é que não tem sofá? Olha o sofá! Tá no sótão! É sofá! Eu não consegui tirar daqui! Quando a gente fez a reforma, não consegui tirar! Não sai! Não sai! O vão é muito pequeno, não passa! Isso! Aí a gente resolveu deixar o sofá! O sofá aqui tá ótimo! Aqui, a gente não fez tanta coisa assim, né? Não, não mudou! Só pintou mesmo, né? Só fez a pintura... E é isso! E aqui tem uma relíquia, ó! Aqui tem duas fotos! De quando foi a minha formatura e a formatura da Andréia! Meu Deus! Faz tempo isso, Andréia! Olha! Que negócio de careca é esse, rapaz? Eu não sou careca, não! E aí, Andréia? Acabou? Então, eu não mostrei essa parte aqui na Jorge! Ah! Tem mais aí? Ó! Aqui a gente colocou mais uma luminária! Aí aqui desse lado a gente fez uma feitiadeira! E aí assim, ó! Aqui a luz, ó! Também tem um lejezinho! Vocês perceberam que eu gostei disso, né? Aqui eu coloquei, ó! Talvez um vidro também! Em cima, pra poder não manchar aqui, ó! A madeira! Como é que chama aquele negócio ali? Ah, é! Ali também tem uma luzinha, ó! Tem um nicho que tá meio vazio ainda! A gente vai colocar algumas coisas! Vai preenchendo aos poucos, né? Mas um pouquinho em pouquinho a gente vai preenchendo! E aqui temos a nossa varanda! Aqui era uma varanda mais aberta! Ela só tinha guarda-corpo aqui embaixo! E aqui era aberta! Aham! E aí a gente resolveu fechar pra gente poder usar à noite! Ficar mais... Uma parte mais reservada, né? Hum! Uma rede pra descansar! Tá faltando uma cordona ali também que eu quero colocar! Umas plantas! Aqui eu não posso colocar muita planta porque bate muito, muito sol! Então a ideia aqui, a gente deixou até um espaço pra colocar um cortineiro! Um cortineiro! Ó! Veja então, gente! Aqui tá faltando bastante coisa ainda, né? Mas na vida é assim! A gente vai se planejando, vai trabalhando e vai conquistando aos poucos, né Jorge? Isso aí! Um passo de cada vez! Um passo de cada vez! Isso aí! E aí, Gamora! Aqui apareceu ele! Aqui, gente! Por último, olha só! Essa foi a parte da varanda que não tinha! Lembra que era tudo aberto? É! Que não tinha esse coberto, esse telhado, que não tinha nada, né? Não tinha! E a gente resolveu fazer esse coberto lá de fora a fora, e deixar mais fechadinho, pra que a gente pudesse aproveitar mais o quintal também, né? Batia, batia muito, muito sol! Muito sol, chuva, né? Chuva! E era muito quente! A minha cozinha era muito quente! Os quartos eram muito quentes! O quarto ali do fundo era muito quente também! Aqui, ó! E os deles? Ah, esqueceu de mostrar ele! E ele aqui! Oh, Zeus! Pra quem perguntou, né? Ele tem 14 anos! Ele vai fazer 15 esse mês! 15 anos, Zeus! Meu Deus! Vai debutar, gente! Debutante! Ele acaba ficando com a gente aqui no estúdio! É! Então ele dorme! Ele fica o tempo todo aqui! E depois ele acaba entrando em casa! Dorme de novo! É! Aquela coisa gostosa! Sabe? Isso aí! Dá patinha aí! Dá aí direito! Dá patinha, Zeus! Muito bem! Fala tchau agora! E aí, amor! Conta aí pra gente! Gostou do vídeo? Então, ó! Quero ver muitos likes aí, ó! Pra animar a gente a fazer mais vlogs aqui pra vocês! Se vocês gostaram, a gente continua fazendo, né? É isso! E deixa aí nos comentários também! O que você mais gostou de ver! O que você não viu e que você queria ver! Ou se ficou com alguma dúvida aí, ó! Já deixa nos comentários! Aproveita pra fazer já isso! Que eu já vou ali, ó! Comentar e responder todos vocês! Verdade! Combinado? Muito obrigada pelo carinho! Eu amei ter você aqui juntinho com a gente! Na nossa casa! E, ó! Aquele beijo super especial no coração! A gente se vê logo, ó! Em breve! Tchau, tchau! Tchau, meus amores!